DJ e o Weez é de um pro show da Zanquerica Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e ele pensar em que ele é mó piranhão Vem com DJ e o Weez é de um pro show da Zanquerica Ele te mata, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Ele te mata, saca, 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 saca Tem nem ter preocupação Depois do bailão você vai e vai entender Soca, 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 soca na buzera SONCA, 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 SONCA NÃO MC ir UNHESSOлаг Ei um kompleение que arranica o primeiro defensor de um som Emite baca saca 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 Baca saca cicace RGOCAMES Ele te mata, saca, saca, saca Senão te preocupas Pideu, usa, ti ovo, chuta, se abre Se quiser trocar nós, não quiser trocar Ele pesado nos suba e sol, caralho, vida Ele te mata, saca, saca Senão te preocupas Ele te mata, saca, saca Saca, 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 sem nem ter preocupação É muita vaca, saca, 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 saca Vem que chora, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação É muita vaca, saca, saca, saca Ativa ainda, saca, saca, saca Sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha bebê Soca, 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 soca na buzinha Soca, 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 so Saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca Siga de mim, que preocupação DJ Uruza, que louco, show nas Américas Se quiser tocar tosse, não quiser tocar chora NB Ss e não se mais, caralho, meu Deus DJ Uruza, que louco, show nas Américas Se quiser tocar tosse, não quiser tocar chora NPSAGE lançou mais um, caralho, filha da p*** Vem com o DJ NPSAGE que ele é mó piranha Vem com o DJ NPSAGE que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha p***